Quero voar, o tênis poste, o escapamento está lá Não queio o coste no poste, quem tá volando gasolina Vamos um comedor de prima Sexo, um canto, sorriso, me hipnotiza Sempre que expliquei a sua brisa E ela diz, pode, pode, labe, labe, mexe bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da venda Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Balança bonita, pisar na cabine que ela gosta de gritar Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Então fala mais um, que essa porra é um, não é Guaravita Pra subir comigo, olha lá Minha bitch, quem quer voar Seu tênis pode, o escapamento está lá Se eu posso, não pode, quem tá volando gasolina Estamos um comedor de prima Sexo, um canto, sorriso, me hipnotiza Como a quireza, sempre quis poder Vem, traga A porta, se não virar Visão Eu sou linda, tipo dama Saí de volta, fui lá fazer meu próprio nome Hoje eu tenho uma pilha, dá pra escalar Que não gostou agora, vai ter que aturar Se tem me sonho até, quer aprender inglês Na lá, vem, treina, vou com a lá No beijo Tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do fogo, quando quiser Se tem me sonho até, quer aprender inglês Hoje eu tenho aqui, rindo de vocês Te amo Eu sou um beijo Oi no ar Minha bitch, meu bitch Chega o ar, quando ele pode me chamar de sala Vigilão sai do céu Queima do Brasil Formoso comedor de brilho Sexo, inquérito, sorriso, hipnotiza Sempre que escudei a sua brisa Se eu não ninguém vai nos parar Eu sigo, sigo forte Falo queimar, que bom É só um trigo Cachão de grande porte Sou um big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede Pode ficar na verdade É a brinca, brinca, brinca Joga muito em cima Brinca, brinca, brinca Passa o big, pode voar Minha beat, quer voar O queiro esporte, o escapamento está lá Toquei o cosco, não posso